Começando o programa de hoje com o Deco Neves do canal Qualquer Coisa LTDA. Ele conta pra gente as notícias do mundo dos games. Fala Deco! Está começando o Arena Games. Eu sou o Deco e vou trazer pra vocês as principais notícias da semana do mundo do esporte. Coloca a ficha e aperta o play. E o Mundial de LoL chegou ao fim. A IG e a Fnatic chegaram à final depois de ganhar a semifinal por 3x0 cada uma. E esse embate prometia ser um jogaço. Mas o resultado também foi 3x0. Os chineses da IG nunca fizeram tão juiz ao nome Invictus Games e venceu o Mundial com muita facilidade. E logo depois do Baiano se afastar da CNB, mais três players foram desligados do time. Bruce Hacking e o Roubo foram desligados da equipe. O anúncio foi feito no Twitter oficial da CNB. O Bruce era emprestado da T1 e voltará pra sua equipe. Os outros dois ainda não se pronunciaram. E agora a CNB tá montando um novo lineup só com os players do Circuito Desafiante. E o Zirigdu, quem era da T1, vai ser emprestado pra outro time onde jogará agora na função de atirador. Ainda não se sabe qual é esse outro time. Já a Pro Game dispensou o Professor, que automaticamente foi contratado pela VivoCade. E no CS, alguns times já garantiram vaga no PLG Grand Slam. Entre as equipes brasileiras, a FURIA e a INTZ se enfrentaram. E a INTZ levou a melhor por 3x0 e ficou com a vaga. Rolou também a Blast Pro Series de Copenhague. E na final, os ninjas de pijamas enfrentaram a Natus Vincere. E a NAV levou mais essa. Ganhou dos ninjas e ficou com o título do campeonato. E já na terceira edição do CS Summit, se encerrou com o vitorioso Invictus. Foi a NRG que venceu todas as equipes que enfrentou. E na final, encarou a OptiGame, que também vinha muito bem, mas não resistiu e foi atropelado pela NRG. E no Dota, rolou a final da Dream League. E disputando o título, teve a Natus Vincere contra a Tigers. E não é que deu Tigers, rapaz. Eles venceram e levaram pra casa 125 mil dólares. E nesse fim de semana, também rolou a Copa do Mundo de Overwatch. E a final foi de supremacia oriental. Deu China contra a Coreia do Sul. E os sul-coreanos deram um show pra cima dos chineses e venceram a Copa do Mundo sem nem pestanejar. Deu 4x0 pra Coreia do Sul. E vamos pro Brasileirão de Rainbow Six? Começou a terceira rodada com dois embates e o primeiro foi entre a T1 e a Peng Game. A T1 até reagiu, mas quem se deu bem mesmo foi a Peng, que levou dois pontos pro campeonato. E a T1 continua na lanterna. No segundo embate, a Immortal pegou a Team Liquid. Esse sim foi um jogo equilibrado. Terminou merecidamente no empate. A Liquid agora é em terceiro lugar e a Immortal está na vice-lanterna. Lembrando que semana que vem tem a segunda parte dessa rodada. E falando em Team Liquid, ela dispensou a Bullet One e contratou o Palu que vem da Bootcamp. E no Hearthstone, o Brasil encara a China na final do Global Games. A equipe brasileira fez uma belíssima campanha, mas não conseguiu passar dos chineses. Eles colocaram 3x0 em cima do Brasil, que ficou então em segundo lugar. E essas foram as notícias da Semana do Mundo do Esporte. Quer ter mais notícias de games, cinema e série? Passa no meu canal, rapaz. Qualquer coisa é o TDA. Cheiro, até a próxima e tchau. Final do Campeonato Alagoano Feminino. Na primeira partida, a UDA goleou o CSA por 7x1. E no jogo de volta, uma nova vitória, só para garantir o título. Final do Campeonato Alagoano Feminino. Na disputa pelo título e por uma vaga na preliminar do Campeonato Brasileiro, série A2, estavam CSA e União Desportiva Alagoana. A UDA estava tranquila. Afinal, venceu o primeiro jogo por 7x1. Já o time azulino entrou em campo em busca de um verdadeiro milagre, que era reverter a diferença de seis gols. Mas, ó, se dependesse da torcida do azulão, isso aconteceria. Futebol, a gente é uma caixinha de surpresa, né? Menos a gente espera. Já vi time ganhando de 4x0, faltando apenas dez minutinhos, o time conseguiu reverter o placar, né? Para 5x4. E quem sabe aqui... E pelo jeito, o CSA não estava levando em consideração a diferença do placar acumulado, viu? Começou indo para cima das adversárias. Mas a União Desportiva também não estava para brincadeira. Olha essa arrancada. Sem sucesso. Só que aos seis minutos de jogo, o sucesso veio pelos pés da camisa 6. Nini, que partiu pela direita e serviu o Val. UDA, 1x0. Aos 14 minutos, falta a favor do CSA. Mas na cobrança, a bola passou longe. Direto! Mas as azulinas continuavam buscando empatar o jogo e passou a assustar. Na medida que atacava, deixava espaço para o contra-ataque da UDA. CSA não só atacava, como também defendia. Vontade não faltava nesse time aí, viu? E as mães que estavam assistindo o jogo estavam de olho nisso. Não é não, dona Socorro? Eu estou achando que o jogo está bom agora. Só que o outro time está dando muita lapaba demais, né, menina? Nessa jogada da UDA, o CSA precisou de um esforço maior da goleira que fez essa defesaça. Se engana quem achou que nesse jogo não teriam bons lances. Olha só. A UDA também ia para cima. Mas a goleira do CSA não brincou em serviço. E no finalzinho do primeiro tempo, Lidy recebeu a primeira e mandou para o fundo do gol. 2x0. A esta altura, a UDA abriu uma diferença de 8 gols. Orgulho para o torcedor da União. O jogo está bom, está bom de se olhar. As meninas são craques. A Alagoas está bem servida de atletas. A gente veio torcer para elas aí e vai ser campeão. Está bom de maior jogo. Início do segundo tempo com o CSA já defendendo. Mas seria preciso mais que isso para ganhar o jogo. E o jogo seguia pegado. As meninas não estavam para brincadeira, não. Olha essa porrada aí. Dona Socorro deve estar aflita olhando esses lances, hein? Mas aos 22 minutos aconteceu esse lance aí. Chute forte da camisa 19. Quase entrou. E aos 25 minutos, finalmente, a bola obedeceu aos comandos da UDA e balançou a rede pelos pés da camisa 20. 3x0. Só restava ao CSA atacar mais. E nesse lance aí, quem não deixou a bola entrar foi a trave. E no rebote, a bola acabou batendo no braço da zagueira. Pênalti. Essa era a chance do CSA diminuir o placar agregado, que já estava em 10x1. Mas o Ítula não contava que a Alice não deixaria. Defesaça da goleira. Aos 44 minutos, Nil marcou o quarto gol. Isso mesmo, ainda saiu mais um. Mas já não valia mais nada. Impedimento. Fim de jogo e festa das meninas da União Desportiva. E assim terminaram as comemorações no trapixão. Até porque fizeram bonito. Mostraram garra, paixão, futebol de qualidade. E apesar de ter primeiro e segundo lugares, todas merecem estar no mais alto do pódio. Parabéns às meninas de Aúda que vêm dominando o futebol feminino aqui em Alagoas. Quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Emerson, não tem pra ninguém, né? 10x1, Aúda classificou bem esse título, né? É. Boa tarde, Rafa. Um abraço pra você, pros amigos de casa. 10x1 no placar agregado, né? Isso. Outro jogo foi o quê? Foi com a Dússia o outro jogo? Semana passada. Foi domingo? Semana passada. Mas foi pelo dia ou foi à noite? Foi dia. Eu não sei se eu tô... Tá escuro o Rei Pelé, né? Sim, tá escuro. Nesse jogo de ontem tava escuro. Quem fez o jogo? Não ligaram todos os refletores. Bota o Féu de Paparada, não ligaram todos os refletores, então. Não. E a goleira do CSA ainda tava grávida, né? Então, no placar agregado... Hã? Dois meses a goleira tava grávida? Por isso que tomou sete gols também, pô. E pode jogar grávida? A goleira tava grávida e sem luva, né? A goleira do CSA? Isso. Sem luva e grávida. Por isso que deu dez gols, né? Mas foi culpa dela, Emerson? Não. Culpa de quem colocou pra jogar. Não só no time, como pra jogar nesse escuro. Tava escuro o Rei Pelé, pô. Os cabos, tudo marmanjo. Jogador profissional. Tem que tá tudo claro. Todos os refletores acesos. Bota a mina pra jogar com três refletores acesos. É melhor não ter, mas... Depois falam o quê, né? Mas é chato. Como é que você bota o time pra jogar com três refletores acesos, pô? Quando é o profissional, você coloca tudo. Todos os refletores estão ligados. É pra economizar energia, porque botou o jogo boa noite. Tem outra data pra jogar, não, né? Né? Mas tá de brincadeira, pô. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Agora vamos falar de Brasileirão. O CRB acabou de embarcar rumo a Santa Catarina. Mas antes de ir, o volante Serginho falou na coletiva. Vamos ver? É, aliviado a gente vai ficar quando acabar essa... Essa peregrinação nossa pra sair dessa briga contra o rebaixamento. A gente sabe que a vitória foi importante. Conseguimos abrir mais um ponto pro primeiro que tá dentro da zona de rebaixamento. Mas agora já é pensar no que se uma, porque... Esse jogo, sim, definitivamente pode terminar com esse sofrimento. Acabou que, pelos resultados, se formando mais um confronto direto. Que se pensasse isso a dois horas atrás não seria. Mas é mais um confronto direto que pode selar a nossa permanência na Série B. Que é o que a gente tem que fazer, deixar o CRB onde a gente encontrou. Graças a Deus, a parte de planejamento e de logística tá sendo feita pelo Lima Verde de uma maneira muito coerente e muito bem trabalhada. Então a gente vai ter tempo pra descansar, a gente viaja dois dias antes. Vamos treinar lá em Queciúma, já pro jogo. E acredito que o cansaço, a viagem, elas não irão nos atrapalhar, porque a logística tá sendo feita de uma maneira muito boa. A recuperação também pela parte da comissão técnica, de fisiologia, da preparação física, tá sendo feita de uma maneira muito legal, muito bem feita. E isso tem nos ajudado bastante e vai nos ajudar o jogo Criciúma. Emerson, eu sei que você tá com o Teleton aí na mão, já os bonequinhos. Vamos falar do Teleton? A gente tem uma chamadinha do Teleton aqui. A campanha do Teleton 2018 já começou, você pode fazer a sua doação e ajudar a escrever um capítulo de superação na vida das crianças da AACD. Para quem tem telefone pós-pago fixo ou celular, 0500 é uma opção muito prática. Basta fazer a ligação, ouvir a mensagem da poliana da novela até o final. E pronto, a doação é debitada diretamente na fatura do telefone. Para doar R$ 5,00, ligue 0500-12345-05. Para doar R$ 20,00, 0500-12345-20. Para doar R$ 40,00, 0500-12345-40. No site você encontra outras formas de fazer a sua doação. Lembrando que amanhã e sábado tem Teleton na programação do nosso SBT. Teleton 2018, juntos somos extraordinários. Emerson. E se coloca o boneco mais gordinho, pareceu com você, viu, Rafa? Comigo, Emerson? É. Parece mais gordinho, né? Esse cara tá sacana hoje demais, né? Vamos falar do CRB, Emerson? Vamos lá. Vamos chamar o Maurício aqui para pegar o Teleton? Não, o povo que ele vê, Maurício. O povo que ele vê, Maurício. Olha lá ali, Maurício. Parece que você, não? Esse é o Maurício Ferrujo, aqui. Esse é o famoso Ferrujo. Aqui, ó, papai, cara, aqui. Safado. Olha, o CRB perdeu o gol. Ah, ele perdeu o gol ou não, né? Sim, a gente tem uma imagem aqui do Instagram do Roberto Fernandes. Mas, devido ao mau tempo, lá no Rio de Janeiro, o voo foi cancelado. Então, eles vão fazer para Porto Alegre por São Paulo. Não vai dar para chegar lá, né, Emerson? Mas isso é muito importante. A delegação ir antes. Já pensou, vai um dia antes do jogo, aí se complica. Exatamente. Por isso que o planejamento foi feito para ir mais cedo, né? Esses imprevistos acontecem, principalmente, levando em consideração o tempo. Esse negócio todo. O CRB que ainda vai fazer um trabalho lá, né? Por isso que saiu mais cedo. Então, esse, mas de qualquer forma, ainda vai dar um atraso na viagem, parece que de cinco horas, segundo a postagem do treinador. Sim. Então, teve esse problema, mas ainda bem que o CRB que foi mais cedo, se condicionou isso já no planejamento e vai sofrer pouco. Emerson, vamos ver nossa enquete no arroba tv.verdeoficial lá no nosso Instagram. O CRB já fugiu do rebaixamento? 40% diz que sim, não cai mais. E 60%, não. Ainda tem jogo. Tem jogo? Ainda tem jogo, apesar que o CRB está com uma condição muito confortável. Eu acho que dessas, todas essas formatações de resultado, o que explicou melhor foi o treinador. O passador tem que ganhar três e o CRB precisa ganhar uma. Tem três jogos ainda em disputa. Então, quanto antes o CRB liquidar essa fatura, com relação ao rebaixamento, melhor. Que se vença logo agora e afaste definitivamente essa possibilidade de rebaixamento. Vamos para um rápido intervalo na volta do Papo SSA. Os ingressos já estão sendo vendidos e a procura está grande. A gente volta já.